E aí, rapaziada, tudo bem? O que é que fala o professor Mocer? E hoje eu vou discutir com vocês aí sete exercícios relacionados aí à dilatação linear, ok? Então vamos partir então para o nosso primeiro. Um fazendeiro quer cercar com arame um terreno quadrado de lados 25 metros e para isso adquire 100 metros de fio. Fazendo o cercado, o fazendeiro percebe que faltaram 2 centímetros de fio para a cerca ficar perfeita. Como não quer desperdiçar o material e seria impossível uma emenda no arame, o fazendeiro decide pensar em uma alternativa. Depois de algumas horas, ele percebe que naquele dia a temperatura da cidade está mais baixa do que a média e decide fazer cálculos para verificar se seria possível utilizar o fio num dia mais quente, já que ele estaria dilatado. Sabendo que o acréscimo no comprimento do fio é proporcional ao seu comprimento inicial, ao seu coeficiente de dilatação linear e à variação de temperatura sofrida, calcule o aumento de temperatura que deve ocorrer na cidade para que o fio atinja o tamanho desejado, dado o coeficiente de dilatação térmica linear do fio, ok? Então esse aqui é um exercício bem simples, certo? Então o fazendeiro tem lá uma área, certo? E ele comprou lá uma quantidade de fio para fazer o cercado e no final ele viu que não deu conta para fazer aquele cercado inteiro. Então usando o conhecimento físico que ele tem, ele viu que se a temperatura está baixa, uma hora essa temperatura sobe. Mas se uma hora essa temperatura sobe, ela tem que subir para quanto? Então eu vou colocar aqui para vocês o que nós vamos usar aí no nosso exercício, certo? Então vejam só, esse meu primeiro aqui, ó, dilatação linear, certo? Ou melhor, é dilatação linear. Esse meu segundo aqui é o coeficiente de dilatação linear. Esse meu terceiro comprimento. E esse meu quarto aqui, meu Δθ, que também pode ser ou meu Δt ou meu Δθ, que será a mesma coisa, eu sei. Vou colocar Δt para ficar mais fácil de relacionarmos aí a temperatura. Então o que nós estamos procurando? Nós estamos procurando aqui, ó, qual vai ser a temperatura que deverá chegar, né, este local ou essa região para que esse fio sofra uma dilatação e que essa dilatação seja irresponsável ou seja equivalente para que esse fazendeiro consiga fazer o seu cercado aí sem nenhuma emenda, já que não é possível fazer nem uma emenda, ok? Então vejam só, pessoal. Eu tenho meu Δl? Eu não tenho aqui o meu Δl, né, ó. Eu vou achar aqui qual vai ser a minha dilatação, certinho? Então vejam só, o que nós temos aí para comentarmos sobre esse exercício? Eu posso começar comentando o seguinte, ó, faltaram 2 centímetros, né, ó, faltaram 2 centímetros para que esse terceiro cercado fosse realizado, né? Então faltou 2 centímetros para que o cercado ali fosse realizado de forma específica. Bem, esses 2 centímetros que faltaram, agora sim eu posso dizer que isso aqui é meu Δl. Então meu Δl é aquele pedacinho que aumenta, né, se pegar, por exemplo, uma barra, né, então, ó, eu tenho aqui uma barra, certo? Aí, ó, esse pedacinho que aumenta aqui em cima, ó, esse pedacinho que aumenta aqui, ó, vou marcar aqui de amarelo, isso aqui é meu Δl, certo? Então se nós tivermos aqui, ó, um fio, né, ó, nós temos aqui o fio, aí faltou um pedacinho aqui, ó, mas qual foi o pedacinho que faltou? Ah, o pedacinho foi de 2 centímetros, né, então 2 centímetros é o meu Δl, então esse pedacinho aqui, ó, é o que faltou aqui para a cerca aí deste fazendeiro, certo? Vamos lá, pessoal, 2 centímetros, ó, 2 centímetros, ele equivale aí, no caso, a 0.02 metros, né, então, ó, ao invés de 2 centímetros, eu posso escrever aqui, ó, 0.02 metros, beleza? Isso aqui vai ser igual ao meu coeficiente de dilatação linear, qual é o meu coeficiente? 4, 10 a menos 5, então, ó, meu coeficiente de dilatação linear é 4, né, ó, vezes 10 elevado a menos 5, beleza? Graus menos 1, vezes o meu comprimento inicial, bem, qual que é o meu comprimento inicial? Meu comprimento inicial está aqui, ó, 100 metros, então eu vou trazer esses 100 metros aqui para baixo, beleza? Aqui eu tenho 100 metros, vezes quem? Vezes aquilo que eu não tenho, que vai ser o meu Δθ, que eu vou colocar no Δt, que significa, no caso, a nossa temperatura, ok? Então, quando eu multiplico 4 vezes 100, eu vou ter um valor de quanto? Eu vou ter um valor de 400, certo, ó, então eu vou ter aqui, ó, 400, beleza? Vezes 10 elevado a quanto? Elevado a menos 5, certo? Isso aqui é igual a quem? Isso aqui é igual a 0,02 metros, vezes quem? Vezes o meu Δt, beleza? Veja só, pessoal, aqui eu tenho metros e aqui eu tenho metros, então quem vai sobrar aqui, ó? Vai sobrar aqui graus, ou seja, o meu Δt vai ser dado em graus, beleza? Então, eu tenho aqui o meu Δt, certo, ó, ou o meu Δθ é igual a 0,02, beleza? Dividido aqui por 400 vezes 10 elevado a quanto? Elevado aqui a menos 5. E quando eu divido 0,02 por 400 vezes 10 elevado a menos 5, eu vou chegar no valor de 0,000, certo? Mais um 0 ainda aqui, e aqui o meu número 5. Só que vezes 10 elevado a quanto? Vezes 10, certo, ó, se esse 5 aqui, ó, esse 5 aqui, ele é negativo. Então, quando ele sobe, ele passa a ser positivo, então é vezes 10 elevado a 5. O que? Graus, né, ó, mas isso aqui equivale a verdade quanto, né, quantos graus eu tenho aqui na verdade? Bem, 0,005 vezes 10 elevado a 5, então, ó, vamos pensar o seguinte, ó, se eu tiver isso daqui, ó, 10 elevado a 5, vou colocar aqui de uma letra um pouco diferente para ficar mais fácil. Então, eu tenho aqui, ó, 10 elevado a 5, beleza? É, eu tenho que sair com esse 10 elevado a 5 daqui. Então, eu posso pensar o seguinte, ó, ou eu caminho para a direita, beleza? Ou eu venho e caminho para a esquerda, beleza? Então, vamos pensar o seguinte, ó, vou começar de um número menos 3, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, vai indo assim por diante, beleza? Então, vejam só, pessoal, é, eu quero sair com esse 10 positivo daqui, ó, esse 10 elevado a 5 positivo daqui. Então, quer dizer que eu vou ter que andar com esse, ó, vou passar aqui para cá de novo, ó, eu vou ter que andar com esse 10 elevado a 5 no sentido aqui da esquerda. Ou seja, eu vou ter que vir aqui neste sentido aqui com a minha, é, com a minha base 10, certo? Se eu venho com esse meu sentido aqui para a base 10, ou seja, se eu venho para a esquerda com a minha base 10, quer dizer que essa minha vírgula, ela vem aqui para a direita, certo? Então, ó, se eu venho para a esquerda, eu vou sair 5, 10, 10 a 5, 10 a 4, 10 a 3, 10 a 2, 10 a 1, 10 a nada. Então, o que eu preciso é tirar essa base 10 daqui. Então, eu vou andar aqui, ó, para a minha esquerda, ou para a minha direita, com a minha vírgula, certo? Então, ó, se eu tenho 0,1234, certo, ó, 1, 2, 3, 4, na verdade eu tenho mais um 0 aqui, ó, tenho mais um 0 aqui, e aqui o meu número 5. E eu vou andar com essa vírgula aqui, ó, para a minha direita. Então, vamos pensar o seguinte, ó, se eu colocar isso aqui, ó, 0, 0, é, vírgula, né, ó, 0, 0, vírgula, 1, 2, 3 e 5. Então, ó, presta atenção aqui o que eu fiz. Eu andei quantas casas? Eu andei uma casa. Então, esse meu 10 a 5 aqui, ó, ficaria um 10 elevado a 4, certo? Mas eu não quero um 10 elevado a 4, eu vou ter que andar aqui, ó, mais quantas casas? Mais 4 casas. Então, ó, se eu ando aqui, ó, 10 a 3ª, se eu ando aqui, ó, 10 elevado a 2, se eu ando aqui, ó, 10 elevado a 1, e se eu ando aqui, 10 elevado a nada. Ou seja, a minha variação de temperatura tem que ser de 5 graus, ok? Minha variação de temperatura tem que ser aqui de 5 graus, ok? Então, preciso de 5 graus para que aconteça aí, é, é, para que seja possível esse fazendeiro conseguir aí, é, restabelecer essa cerca aí, sem nenhum prejuízo, ok? Então, acompanhe aqui comigo o próximo exercício. Olhem só, o exercício 12 diz o seguinte, uma barra de ferro com coeficiente de dilatação linear 1.2, 10 a menos 6 graus, menos 1, possui um comprimento de 15 metros a 20 graus. Se a barra é aquecida até 150 graus, determine dilatação sofrida pela barra e o comprimento final da barra, beleza? Então, vejam só, ó, fazer aqui, ó, com a, 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 o mesmo que eu tinha feito ali na aula anterior, certinho? Então, ó, eu vou ter aqui, né, ó, fazer aqui com a minha corzinha certinha, ó, com a dilatação linear, certo? É igual ao comprimento inicial, é igual ao alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que é igual ao delta teta, que eu vou chamar aqui de delta t, beleza? Vamos lá então, pessoal. Na letra A, ele está pedindo qual é o valor dessa dilatação linear aqui. Se está pedindo o valor dessa dilatação linear aqui, quer dizer que eu tenho todos os outros dados, beleza? Então, vamos lá então, ó, qual é o meu comprimento inicial? O meu comprimento inicial aí é de 15 metros, beleza? Vezes quem? Vezes a minha dilatação linear, que é 1.2, vezes 10 elevado a menos 6, beleza? Vezes agora a minha variação de temperatura, que é de 150, como sendo a temperatura final, certo? Ó, 150 graus, menos aqui a minha temperatura inicial, que era de 20 graus. Ou seja, eu vou ter 15 metros, ou delta L igual a 15, vezes 1.2 expoente, ou antes do expoente, vezes 10, mais ou menos ou menos aqui 6, certinho, vezes 150 vezes 20 ou menos 20, dando aqui um valor de 130. Então, quer dizer aqui, pessoal, vou trazer meu delta L aqui para baixo de novo, certinho, ó. Então, quer dizer que o meu delta L, vou pegar aqui o meu pincel, né, ó, quer dizer então que o meu delta L é igual a 15, vezes 1.2, vezes o meu 130. Ou seja, eu vou ter 2,340, certo? Ó, 2,340 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Então, esse é o valor da minha dilatação linear, ok? Bem, mas acontece o seguinte, né, ó, vamos tirar esse menos 6 daqui, ó, vamos tirar esse menos 6 daqui. Então, se eu quero sair com esse menos 6 daqui, eu preciso que ele venha neste sentido aqui da direita. Então, quer dizer que se eu preciso que esse menos 6 venha para o sentido da direita, a minha vírgula que está aqui tem que vir para o sentido da esquerda, certo? Então, se eu tenho 2,340,0, eu vou ter que andar quantas casas? Então, só, se eu ando 1, 10⁻⁵, se eu ando 2, a menos 4, a menos 3, a menos 2. Então, ó, se eu colocar aqui, ó, 0,2340, eu ainda vou ter 1 vezes 10 elevado a menos 2. Então, eu preciso andar aqui, ó, mais duas casas para que esse aqui caminhe para a sua direita. Então, eu vou ter, na verdade, ó, 0,0023 metros, beleza? Então, aqui é um número 3, né, ó, 0,023 metros. E esse aqui, então, vai ser o valor de quem? Vai ser o meu valor de ΔL, certo? Mas aí a pergunta, ela diz assim ainda, qual é o comprimento final da barra? Então, ó, qual é o comprimento final da barra? Eu sei que o meu ΔL, né, ó, é igual ao meu comprimento final, que é o L2, menos o meu comprimento inicial, que é o meu L1, certinho? Então, ó, o valor de ΔL eu tenho, que é de quanto? Que é de 0,0023 metros. Agora, ó, o meu L2, ó, vou colocar aqui de verde, ó, o meu L2 eu não tenho, mas eu tenho o meu L1. Quanto que é o meu L1? O meu L1 está aqui em cima, ó, o meu L1 é de 15 metros, beleza? Então, eu vou ter esse aqui, menos 15, e o meu Mzinho aqui de metros, beleza? Bem, então, aqui eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter o meu 0,0023, certo? Mais 15, né, ó, mais 15, porque esse aqui foi para o outro lado, vai ser igual aqui ao meu L2. Ou seja, o valor aqui desse comprimento final, certo? Vai me dar um valor aqui de 15, beleza? 0,00234 metros, beleza? Então, o comprimento da minha barra final, 15,00234 metros. Jainha? Então, vamos partir aqui para o nosso próximo exercício. Então, está aqui o exercício de número 3, né, bem curtinho, para nós resolvermos ele aqui, ó. O comprimento de uma barra, né, o comprimento de uma barra é de 30 centímetros a 0 graus. O coeficiente de dilatação do material é de 2,5 vezes 10 elevado a menos 1, certo? Então, está aqui minha pergunta, ó, qual será, então, o aumento de comprimento ocorrido quando a temperatura se eleva para 30 graus, beleza? Então, qual vai ser o aumento de comprimento, né, ó? Se eu me achar aqui o aumento de comprimento, eu sei que eu vou ter aí um valor de ΔL, eu vou precisar do coeficiente, vou precisar da variação de temperatura, eu vou precisar aí do meu coeficiente de dilatação linear, certo? Então, ó, para responder a questão letra A, eu digo que o meu ΔL, certo, ó, é igual a quem? É igual ao meu L, é igual ao meu coeficiente, que é igual aqui ao meu ΔT ou meu Δθ, beleza? Então, ó, o ΔL aqui é o que eu estou procurando, beleza, ó? Então, o ΔL eu não tenho, mas eu tenho o comprimento inicial da barra. Qual que é o comprimento inicial da barra? 30 centímetros. Então, eu vou ter aqui, ó, 30 centímetros, vezes o coeficiente, que é quanto, ó? O coeficiente está aqui, ó, 2,5, 10⁻⁶. Então, eu vou ter aqui, ó, 2,5, beleza? Vezes 10⁻⁶ graus, vezes a variação de temperatura. Veja só, a temperatura aqui é de 0 graus. E acontece o quê? Se eu elevo isso aqui para 100 graus, qual vai ser a minha dilatação? Então, eu vou ter 100 menos 0, ou seja, eu vou ter aqui o meu 100, beleza? Quer dizer, então, que o meu ΔL vai ser 30 vezes 2,5 vezes 10⁻⁶, vezes 100, que vai dar um valor aqui de 75 mil, certinho, vezes 10⁻⁻⁶, elevado aqui, ó, elevado aqui a menos 6 metros, beleza? Ah, a pergunta é o seguinte, ó, metros não, na verdade, eu não vou ter aqui um metro ainda. Eu vou ter aqui, na verdade, centímetros, né? Eu vou ter aqui centímetros. Ah, mas por que centímetros? Porque o meu comprimento inicial era de 30 centímetros. Então, eu vou ter aqui o meu resultado em centímetros. Agora, eu posso passar esse resultado aqui para metros, né? Eu posso passar esse resultado para metros para ficar aí mais fácil aí de calcular o exercício, certo? Então, ó, veja só. Como que eu passo isso aqui para metros, ó? Eu sei, ó, eu sei, ó, eu sei que 1 metro, certo, ó, 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, quer dizer que 75 mil vezes 10⁻⁶ centímetros, né, ó, então, eu sei que 75 mil, né, ó, vezes... Acompanhe o que eu estou falando, talvez não dá para ver o que a gente está escrevendo, certo? Vezes 10⁻⁶ centímetros vai ser igual a x, ou seja, este valor dividido por 100. E este valor dividido por 100 vai me dar aqui um ΔL em metros, certo, de 750 vezes 10 elevado aqui a menos 6 metros, beleza? Bem, esse menos 6 tem que vir para cá. Então, quer dizer que essa vírgula tem que vir para cá. Ou seja, eu posso deixar aqui, ó, 10⁻⁶, posso, mas eu posso tirar também da anotação e deixar o meu valor de 0,00 mais um 0, 75 metros, certo? 1, 2, 3, 4, 5 e coloquei aqui a minha vírgula, certinho? 750 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Só lembrando que, neste caso aqui, ó, este 75, na verdade, é o meu 750, certo? Então, ó, eu vou andar aqui, ó, 1, 2, 3, ó, 4, 5, 6 e onde está a vírgula aqui, ó, vírgula 0. Então, não vamos esquecer, eu coloquei 750, certo? Ó, eu coloquei aqui, ó, 750, mas neste caso aí, ó, eu até coloquei aqui um número um pouco a mais, né? Deixa eu deixar aqui arrumadinho para ficar, ó, eu deixei só 75, não, eu deixei 75 metros. Mas eu posso deixar, na verdade, ó, para evitar dúvidas, 0,00750 metros. Aí fica fácil a gente observar que eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Então, meu resultado aqui vai ser um delta L, um delta L de quanto? De 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 metros, beleza? Aí vem aqui a pergunta B, ó, vem aqui a pergunta B e diz, qual é o comprimento final da barra, né? Então, qual que é o comprimento final da barra? Então, o comprimento final da barra vai ser delta L é igual a L2 menos o meu L1. Lembrando que eu não tenho o meu L2, beleza? Então, o L2 eu não tenho, mas eu tenho o delta L e eu tenho o L1. Qual que é o valor de delta L? O valor de delta L é de 0,000750 metros, beleza? Que é igual ao meu L2 menos o valor inicial, né, ó. Eu posso voltar esse aqui agora para centímetros, né, para ficar mais fácil porque aqui eu tenho centímetros, ó. Veja só, qual é o meu valor em centímetros? Está aqui, ó, 75.010 a menos 6 centímetros. Então, ó, vou deixar esse valor em centímetros para não ter que ficar convertendo toda hora. Se o meu resultado lá em cima é 30 centímetros, então eu vou ter aqui, ó, vou tirar esse aqui daqui, ó, para não confundir na hora de multiplicar, certo? Então, ó, qual era o meu valor de delta L em centímetros, né? Eu passei tudo para metros aqui, ó, mas em centímetros ele está aqui em cima, que é 75.010 elevado a menos 6, certo? Então, ó, meu valor de delta L em centímetros, 75.000, beleza? Beleza? Vezes 10 elevado a menos 6 metros. E isso aqui, ó, vai ser igual ao meu L2, certo? Vai ser igual aqui ao meu L2, vou deixar aqui um L maiúsculo, beleza? Menos o meu L1, né, ó, mas quem que é o meu L1? O meu L1, ele é de 30 centímetros, certo? Então, nesse caso aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o L2, né, ó, posso fazer do lado de cá também, vai ser a mesma coisa. Vai ser igual a quem? Vai ser igual ao meu 75.000 vezes 10 elevado a menos 6, mais o 30, certo? Ó, eu posso começar do lado de cá também, ó, 75.000, né, ó, vezes 10 elevado a menos 6, certinho, ó, vou deixar do mesmo lado. Então, 75.000, certo? Expoente mais ou menos 6, que é o vezes 10 elevado a menos 6, mais quem? Mais 30 centímetros, beleza, ó, mais 30 centímetros, vai ser igual a quem? Vai ser igual ao meu L2, ou seja, o L2 vai ser igual a 30, tá vendo o 30, ó, 30,075 centímetros, certo? Então, ó, voltei para centímetros de novo. Então, aqui é o meu resultado final do exercício, 30,075 centímetros, beleza? Ah, mas é porque eu não deixei em metros? Ora, se o exercício lá em cima começava em centímetros, eu passei em metros para a gente ter uma noção detalhada de como fazer essa conversão. Mas pode deixar aqui o resultado em centímetros, porque aqui o 75 está em centímetros e o meu 30 está em centímetros, certo? Então, vamos lá acompanhar o próximo exercício de número, esse aqui é o número 3, vamos lá para o nosso exercício de número 4, ok? Então, o exercício número 4, pessoal, ele apresenta aqui algumas alternativas e nós vamos chegar nesses valores aqui ao final do exercício, certo? Então, vejam só, já vou pegar aqui para nós separarmos, separando aqui o que nós vamos precisar no exercício, certo? Então, ó, coeficiente de dilatação linear apresenta um valor aqui de 1,1 vezes 10 elevado a menos 1 grau, certo? Então, ó, eu tenho aqui o meu coeficiente de dilatação linear. Os trilhos de uma via férrea têm 12 metros cada um. Na temperatura de quanto? Na temperatura de 0 graus. Sabendo-se que a temperatura máxima na região onde se encontra a estrada é de 40 graus, o espaçamento mínimo dos trilhos consecutivos deve ser de aproximadamente quanto, né? Então, na verdade, essa do trilho aí, pessoal, é um exercício bem interessante também, porque nós estamos procurando o valor aí da dilatação linear, certo? Mas como a gente calcula o valor da dilatação linear mesmo? Vou colocar aqui mais uma vez para vocês, que ΔL, certo? Dilatação linear é igual ao coeficiente de dilatação, beleza? Vezes o comprimento, vezes o meu Δt, que também é chamado de Δθ, se eu troco esse T aqui pelo θ, beleza? Ó, mas vamos utilizar esses valores aqui, então, ou essas grandezas para termos aí o valor aí do nosso exercício, certo? Então, veja só, pessoal. Exercício aí bem interessante, né? Bem facinho de resolver também. E nós vamos procurar aqui, vamos procurar aí, ó, a dilatação linear, beleza? Ó, se nós vamos procurar a dilatação linear, nós temos aí os outros valores, né, ó. Por exemplo, qual vai ser o valor aí do comprimento inicial? Bem, o comprimento inicial diz aqui que ele é de 12 metros, beleza? Qual vai ser o valor do coeficiente de dilatação? Segundo o exercício, diz que é 1.1, né, ó, 1.1 vezes 10 elevado a menos 5 graus. Vezes quem? Vezes a minha temperatura, beleza? Qual vai ser a minha temperatura? A minha temperatura vai ser de 40 graus. Então, aqui, ó, 40 graus. Então, 12 vezes 1.1 vezes 40, certo? Não pode esquecer que é o 10 elevado a menos 5 ali. Vai dar um valor aqui de 528 vezes 10, beleza? Elevado aqui a menos 5 metros, beleza? Se eu tenho aqui, ó, 10 elevado a menos 5 metros, eu posso tirar esse 10 elevado a menos 5 metros daqui também. Só que eu não posso esquecer de um detalhe, pessoal, ó. O exercício aqui, ó, traz alternativa em centímetros e ele traz alternativa em centímetros e ele está dando a minha variação ou a minha dilatação em metros. Então, eu preciso passar esse valor aqui para quem? Preciso passar ele para centímetros, beleza? E, ó, nós já sabemos, ó, nós já sabemos que 1 centímetro, né, ó, 1 centímetro, ele equivale a quantos metros, ó? 1 centímetro, ele equivale, ou melhor, né, ó, 1 metro, beleza? Ele equivale a 100 centímetros. Se 1 metro equivale a 100 centímetros, então, 528 vezes 10 elevado a menos 5 metros equivalem a x, né, ó. Multiplicando cruzado, eu vou ter o 529 vezes 10 elevado a menos 5, dividido aqui por 100, beleza, ó. E quando eu dividir isso aqui por 100, né, ó, vou fazer aqui do mesmo jeito que nós temos com a vírgula, ó, 529, ó. Na verdade, aqui é o 529, ele vai ser vezes 100 e não dividido por 100, né, me desculpem aí. Ou seja, eu vou ter um valor de 529,00, né, ó, vezes 10 elevado a quanto? Elevado a menos 5 metros, certo? Ou melhor, né, me desculpem de novo, centímetros, certo? Ó, eu cortei centímetros com centímetros, ou cortei metros com metros e cheguei aqui no meu resultado em centímetros. Bem, só que esse resultado em centímetros de 529,000, ou, na verdade, 59,900, ou 52,900 vezes 10 elevado a menos 5, ele não é nenhum valor desses aqui, aparentemente, né, aparentemente não é visualmente, mas se nós observarmos aqui, ó, que eu preciso tirar esse 10 a menos 5 daqui, logo eu vou lembrar o seguinte, Se esse 10 a menos 5 vem aqui para a direita, quer dizer que a vírgula que está aqui, certo? Ela vem aqui para a minha esquerda. Então, ó, vamos andar isso aqui, vamos fazer esse negócio aqui bem certinho, então, ó, como que vai ficar aqui, ó, o que que eu vou ter? Eu vou ter, deixa eu pegar aqui de novo minha seleção, ó, eu vou ter aqui, na verdade, ó, 52,900,0, certo? Então, ó, se eu andar com essa vírgula para cá, vou colocar a vírgula aqui, ó, vai ficar a menos 4, a menos 3, ó, se eu parar aqui no 9, a menos 2, se eu parar no 2, a menos 1, e se eu parar aqui no 5, a menos 0, certo? Então, ó, quer dizer o seguinte, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, Então, quer dizer que eu vou ter, na verdade, aqui, ó, um 0,529, certinho? Mas esse 529 aí, não é 529, vocês me desculpem mais uma vez, é 528, certo? Aqui é 528. Então, vamos arrumar esse canto aqui também, ó, esse canto aqui, ó, ó, vou pegar aqui e vou marcar de uma outra cor, ó. Aqui não é 529, e aqui não é 529, aqui é 528, e aqui é 528, ok? Então, vamos lá, então. Quer dizer, então, pessoal, que eu vou mudar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Andei 5 aqui para a minha esquerda, quer dizer que o 10 elevado a menos 5 vai para a minha direita, Então, eu não tenho mais nada elevado a nada, ou seja, eu tenho 0,528 centímetros. Bem, 0,528 centímetros, ele vai se aproximar desse resultado de letra E, que é o 0,53, ou seja, 0,528 arredonda para 0,53, ok? Então, vamos acompanhar comigo aqui o exercício de número 4, o exercício de número 5, o exercício de número 6 e o exercício de número 7 aqui na próxima tela, ok? Acompanhe comigo aqui, então. Vamos lá, pessoal, acompanhe comigo o próximo exercício de número 5. Na construção civil, para evitar rachaduras nas armações longas de concreto, como, por exemplo, pontes, usa-se a construção em blocos separados por pequenas distâncias preenchidas com material de grande dilatação térmica em relação ao concreto, como piche e betuminoso, uma barra de concreto de coeficiente linear de 1,910 elevado a menos 5 e comprimento de 100 metros a 30 graus sofrerá uma dilatação linear a 40 graus de quanto? Então, ó, exercício também, ó, semelhante ao que nós estamos realizando aí, ó, só trocando aqui os nossos valores, temos que coeficiente de, ou dilatação linear é igual a coeficiente de dilatação linear vezes o comprimento, vezes aqui o Δθ, que eu vou chamar aqui de Δt, que é a variação de temperatura, certo? Então, eu vou achar aí quem, no caso? Vou achar o meu Δl de novo, certo? Então, ó, quem é o meu coeficiente de dilatação linear? Ele é 1,9, beleza, ó, vezes 10 elevado aqui a menos quanto? Elevado aqui a menos 5, beleza? Vezes o meu comprimento inicial, qual é o meu comprimento inicial? Ele é de 100 metros. E a minha variação de temperatura, ela vai ser 40 menos 30, ou seja, a minha temperatura final é 40, a minha temperatura inicial é 30, então a minha variação de temperatura aqui vai ser de 10 graus, ok? Então, ó, quando eu multiplico 1,9 vezes 100 vezes 10, eu vou chegar a um valor aqui de Δl de 1900 vezes 10 elevado aqui a menos 5, certo? E esse valor aqui é dado em metros, beleza? Só que eu tenho que sumir com esse 10 a menos 5 daqui para ter uma noção um pouco melhor desse exercício. Posso deixar 1,910 menos 5? Pode, mas é muito estranho deixar esse valor assim porque torna, assim, um tanto mais complexo de nós analisarmos aí a verdadeira dilatação aqui ocorrida, né? Então, ó, se eu vou com 10 a menos 5, ó, quer dizer o seguinte, ó, se eu tenho que tirar esse 10 a menos 5 daqui, vamos pensar de novo, ó, tenho que vir com 10 a menos 5 para cá, tenho que vir com a vírgula que está aqui para essa região. Então, ó, vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Então, neste caso aí, pessoal, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter aí, na verdade, um 0,019, né? Ó, acompanha aqui comigo. 1,9, certo, ó, vezes 10 elevado a menos 5, vezes 100, vezes aqui, um 10, beleza? Então, ó, se o meu resultado, ó, vou tirar o 10 a menos 5 de novo, ó, 100 vezes 10, vezes 1,9, certo? Ele deu aqui 1.900 e aqui ele é 10 a menos 5. Então, ó, 1.900, 0, certo, ó? Então, ó, se eu andar aqui, eu andei 1 casa, se eu aqui, eu andei 2, se eu andar aqui, eu andei 3, se eu andar aqui, eu andei 4, se eu andar para cá, eu andei 5, na verdade, certo? Então, ó, só que para mim andar aqui, ó, ó, 0, ó, se eu deixar esse aqui, por exemplo, ó, 100 e, ó, deixa eu deixar aqui melhor, ó, vou pegar aqui a minha régua para deixar melhor falando isso aqui, ó. Então, ó, eu vou ter aqui, ó, 1.900, 0, se eu colocar assim, ó, 190, 0, se eu colocar assim, ó, 190, 0, eu vou ter quem? Eu vou ter 10 a menos 4. Se eu colocar 19, 0, eu vou ter um 10 a menos 3. Se eu colocar 1,9, é, eu vou ter aqui um 10 a menos 2. Se eu colocar um 0,19, um 10 a menos 1. E se eu colocar um 0,0019, certo, ó, ou melhor, né, só um 0 agora, né, ó, 0,019, ó, 0,019, eu tenho 10 elevado a nada. Então, esse aqui vai ser o meu resultado final, ó, 0,019, né, ó, é a mesma coisa que 1.900 vezes 10 elevado a menos 5, né? Então, acompanha aqui comigo, ó, quantas casas eu andei? Eu andei 5 casas aqui para a minha esquerda, beleza? Bem, mas esse valor ainda, ó, está em metros. Vamos passar isso aqui para centímetros, né, ó? A gente sabe como que passa isso aqui para centímetros. Então, vamos lá, ó. Como que eu passo esse 0,019 metros para centímetros? 1 metro tem quantos centímetros mesmo? Tem 100 centímetros. Então, quer dizer que 0,019 metros terá x centímetros, ou seja, 0,019, eu venho aqui e multiplico cruzado, ou seja, multiplico aqui por 100. Então, eu vou ter um valor de 1,9, ou seja, 1,9 centímetros. E esse aqui, então, vai ser o resultado do meu exercício, certo? Então, ó, o meu exercício pedia aqui o seguinte, ó, ele pedia uma barra de concreto, certo? Com o coeficiente 1,9 vezes 10 elevado a menos 5, sofrerá uma dilatação linear de quanto quando ele estiver a 40 graus? Então, a dilatação linear que ele vai sofrer vai ser aqui de 1,9 centímetros quando ele estiver a 40 graus. Olha só, pessoal, o exercício de número 5, ele é aqui teórico, certo? Então, ele diz o seguinte, a tampa de zinco de um frasco de vidro agarrou no gargalo de rosca externa e não foi possível soltá-la. Então, sendo os coeficientes de dilatação linear do zinco e do vidro respectivamente iguais a 3,10 a menos 6 e 8,5,10 a menos 6, como proceder? Justifique sua resposta e temos à disposição um caldeirão com água quente e outro de água fria, né? Então, esse exercício aqui, ó, bem interessante nós colocarmos uma resposta, ok? Então, o que nós poderíamos fazer aí, ó? Poderíamos, então, ó, mergulhar, ó, certo? Mergulhar quem? Mergulhar a tampa do frasco na água quente, certo? Mergulhar a tampa do frasco, né, ó, a tampa do frasco na água quente, beleza? É, mas por quê? Veja só, pessoal, no caso de qual, né, o zinco, né, pegar, mergulhar, então, a tampa do frasco na água quente. Nesse caso aí, pessoal, ó, o zinco, né, ó, que vai ser aqui representado por ZM, certo, ó, o zinco, ele dilata mais, né, então, ó, o zinco irá dilatar mais, né, ó. Então, veja só, o zinco vai dilatar mais do que quem? Mais que o vidro, certinho? Soltando-se, então, do gargalo, né, então, ó, soltando-se do gargalo. Então, ó, se a tampa de zinco, ó, vou voltar aqui de novo, ó, a tampa de zinco, certo, ó, agarrou o gargalo de rosca, não foi possível soltá-la. Então, você tem lá o vidro e você tem lá a tampa. A questão é o seguinte, ó, qual dos dois nós podemos colocar na água quente? O vidro ou a tampa? Então, vejam só, se o coeficiente do zinco é 3,10⁻⁶, ele tem, então, um coeficiente bem, é, na verdade, é 30,10⁻⁶, né, ó, então, ele tem aqui um coeficiente um tanto menor, um tanto maior, na verdade, aí, ó, ele tem um coeficiente um tanto maior do que quem? Um tanto maior aqui do que o vidro. Neste caso, por isso, então, que mergulhamos a tampa do frasco na água quente. Então, o zinco dilata mais que o vidro, soltando-se do gargalo. Por quê? Porque ele tem um maior coeficiente de dilatação linear. Se o vidro é 8,5, para o zinco é de 30, ok? Então, o exercício teórico, aí, para vocês observarem, também, como é interessante aplicar esse conceito, aí, né, vira e mexe, nós pegamos, aí, vidros de diversas substâncias, aí, na geladeira, e, vez em quando, eles são danados, aí, para emboscar, certo? Então, vamos acompanhar, então, o nosso último exercício, que é o exercício de número 7, ok? Então, vamos acompanhar, então, o nosso último exercício de número 7. Então, nós chegamos aqui, ó, ao nosso último exercício, beleza? Que diz lá que o comprimento de um fio de alumínio, que liga dois postos sucessivos, é de 100 metros a 20 graus. Mas qual é o valor do comprimento desse fio a 120 graus? Nós, sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é de 24 vezes 10 elevado a menos 6 graus, ok? Então, ó, para fechar, ó, nós vamos achar, aqui, o comprimento do fio. Mas, antes de achar o comprimento do fio, nós teremos que achar quem? Teremos que achar o valor de ΔL, certo? Então, ó, ΔL é igual ao comprimento inicial, que é igual ao coeficiente de dilatação linear, que é, melhor não, é igual, não, vezes o coeficiente. Vezes aqui o meu ΔT, Δθ, que é a variação de temperatura, certo? Então, ó, ΔL é igual ao comprimento inicial. Quanto que é o comprimento inicial? O comprimento inicial é aqui de 100 metros. Vezes o valor do coeficiente de dilatação, né, ó, que não é 1, na verdade, aqui, ó, é 24, beleza? Vezes 10 elevado a quanto? 24 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura. E essa variação de temperatura é 120, que é a minha final, menos a minha inicial, que é 20, ou seja, vai me dar um valor aqui de 100 graus, beleza? Então, ó, 100 vezes 24 vezes 100, beleza? Vai me dar um valor de ΔL aqui, igual a quanto? Vai me dar um valor de 24.000 vezes 10 elevado a menos 6. Então, ó, 24.000 vezes 10 elevado a menos 6 metros, né, ó. Bem, mas 24.000 vezes 10 elevado a menos 6 metros é a mesma coisa que 0,024 metros. Não esqueça, né, pessoal, se esse 10 é a menos 6, tem que vir para a direita, quer dizer que a minha vírgula que está aqui tem que vir aqui para a esquerda, né, então ela vai andar aqui quantas casas? Vai andar aqui exatamente 6 casas, né, então, ó, 1, 2, 3, anda aqui a 4, anda aqui a 5 e eu vou ter aqui, ó, um 0. E quando ela anda a 6, eu vou ter aqui um 0.024 metros, beleza? Então, ó, temos aqui, então, a nossa dilatação linear. Agora, falta mais achar o nosso comprimento, que é ΔL, certo, ó, ΔL é igual a quem? ΔL é igual a L2 menos o L1, ou seja, o comprimento final menos o comprimento inicial. Qual o valor de ΔL? 0,024 metros, que é igual a L2, né, ó, o L2 vai estar aqui, menos o meu L1. E qual é o valor de meu L1? O meu valor de L1, ele é de 100 metros. Nesse caso aqui, eu vou ter 0.024 mais 100, beleza? Que é igual aqui ao meu L2, certinho? Então, nesse caso aqui, nós teremos um L2 igual a 100, né, ó, 100, vírgula 0,024 metros, ok? Então, esse aqui vai ser o meu resultado final, 100,024 metros. Ou seja, nós resolvemos aqui com vocês 7 exercícios, mas a ideia é que vocês resolvem 8, 9, 10, 12, 13, 14, 20 e assim por diante. E vocês vejam sim que, na verdade, eles são todos aí, eles seguem mais ou menos aí a mesma ideia aí, né? A gente pegou, por exemplo, o primeiro, foi igual o segundo, igual o terceiro, então eles não mudam, né? Então, a dilatação linear, ela é essa, certo? Eu aconselho vocês treinarem aí pra sempre aí, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente realiza, melhora aí o nosso pensamento aí sobre o assunto, ok? Então, aguardo vocês aí na próxima aula, espero que tenham entendido, sem qualquer dúvida, pode deixar aí a pergunta que a gente responde conforme temos a disposição de tempo, ok? Então, até mais!